Eduardo Costa surpreende e lança projetos só com músicas lá do B de álbuns dos anos 90. Pra quem não sabe, anos 90 foi um dos anos de ouro aí da nossa música sertaneja e um dos mais importantes aí da história da nossa música sertaneja. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, sem muita enrolação, já deixa o dedo no like e comenta aí na sua opinião qual que é a melhor música. Vou passar a lista aqui das músicas pra vocês. Na sua opinião, que o Eduardo Costa acertou em ter gravado. Deixa o like aí, que o like é muito importante. A gente que tá voltando aí aos poucos para o nosso canal aqui do YouTube, né? Muita gente gosta do nosso canal no YouTube, então a gente não pode abandonar. Se você não sabe, a gente tá nas outras plataformas também, como o TikTok, vídeos diretos lá, praticamente diários. E no Instagram também, aquela frequência absurda diariamente. Isso mesmo, o Eduardo Costa, como sempre, tentando inovar e lançar coisas diferentes aí da sua carreira. E nos últimos projetos, que foram muito bem, como projeto Um Novo Cara, que ele acertou em cheio, fez um barulho muito interessante aí na internet. Muita gente gostou do estilo de interpretação ali, das músicas escolhidas. Quem lembra desse projeto? Dessa vez, ele pegou o pesado Eduardo Costa. Ele lançou o álbum Olha Eu Aqui, 1990 e pouco, onde remete a músicas de Lado B, Lado B é o quê? Aquelas músicas que não são tão conhecidas para o grande público. Ele escolheu algumas músicas e colocou neste álbum que ele está lançando de forma exclusiva no Spotify. Bom, o álbum contém 15 faixas, isso mesmo. Como eu falei, ele é exclusivo para o Spotify. E nele, demonstra a sua interpretação do Eduardo Costa. Aquela interpretação marcante que a gente gosta de escutar do Eduardo Costa, não é verdade? E é claro, aquele repertório romântico que o Eduardo Costa escolhe como ninguém, hein? Então, eu vou mostrar aqui a lista das músicas e de quem é a versão original. Se eu errar em alguma lista aqui, quem gravou primeiro ou quem não gravou primeiro, se eu errar o nome do artista aqui, me desculpe, não sei, às vezes, quem gravou primeiro ou quem não gravou primeiro, né? Mas, pelas minhas pesquisas, foi esses nomes aqui que eu vou listar para vocês. Bom, na faixa 1 tem a música Olha Eu Aqui, que é uma regravação da dupla André e Adriano. Será que é tão difícil perdoar você? Inclusive, André e Adriano, vocês verão, né, nessa lista, muitas vezes, já que o Eduardo Costa gosta muito de André e Adriano. Inclusive, ele fala bastante dessa dupla nas suas lives. E é muito legal, uma dupla que fez muito sucesso aí nos anos 90. Faixa 2, Saudade de Nós Dois. Ela foi gravada aí pelo Zezé de Camargo e Luciano. Faixa 3, Não Preciso De Você, foi gravada aí pelo Eduardo Costa, lá atrás. Ficar ao seu lado vai ser o cão... Quarta faixa, mais uma de André e Adriano. A música Me Deu Uma Chance. Quinta faixa, O Que A Vida Fez Comigo. Dos grandiosos Leandro e Leonardo, ó, sou muito fã. O meu coração te quer pra ser minha mulher. Sexta faixa, Juro Que Eu Te Esqueço. Do Eduardo Costa, na época, né, teve participação do Zezé de Camargo e Luciano. Pago caro, mas eu paro por aqui, não vai ser fã. Sétima faixa, a música Te Quero. E aí, aparece dois nomes, né, que gravaram essa música, mas acredito que quem fez o barulho mesmo com essa faixa na época, né, é a dupla Maurício e Mauri. Além deles, a dupla Diego e Dani Mar também gravou. Te Quero com todas as forças. Oitava faixa, mais uma de André e Adriano. A música Só Por Prazer. Esse amor foi engano. Nona faixa, Mentira Que Virou Paixão. Grandioso Leonardo. Levou os nossos meios. Décima faixa, a música Coração Bandido, que é um sucesso do Leonardo. Só que nos últimos anos, né, essa música foi muito conhecida pela versão que a Marília Mendonça e a Maiara Maraíza acabaram fazendo. Que, inclusive, ficou impecável também. Pele, Alma e Coração está aí na décima primeira faixa e é uma música do Eduardo Costa. No sol não sinto frio, será que eu ainda não vi? Décima segunda, Deve Ser Amor, diz Zezé de Camargo e Luciano. Deve ser amor, deve ser amor. Décima terceira, a colocação, a música Bobo, de Leandro e Leonardo. Bobeira de amor é o sentimento que faz a gente... Décima quarta, Meu Coração Só Quero Chorar, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Os lendários. Me diga, por favor, por Deus, por que agiu assim? E a décima quinta, Pra Fechar com Chave de Ouro, é a grandiosa música Vê Se Volta Comigo, da grandiosa dupla Cleit Camargo. Tá difícil viver sem tocar em você. E aí, turma, o que vocês acharam deste álbum? Comenta aí qual que é a sua preferida, o que você achou destas músicas. Ó, as músicas são exclusivas para o Spotify, mas se você pesquisar no YouTube, você vai encontrá-las, beleza? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.